Olha lá, gente, o boto. Ele tá bem próximo. Direto mesmo. Quebra mais pulminha. Vai por aí mesmo. Quebra mais pulminha. Pode seguir. Aqui é pequeno. Continuando na esquerda. Aqui é pequeno. 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 Atenção Continua no pesqueiro Para a direita Está bandeirando, acho que botava dano aí na molhadeira Está bem pertinho aí, calma aí Está aguentando aqui não, a molhadeira já está próximo A gente está ali, na sua direção, Fabinho Está vendo? Pois é E é de lá para a beira, começa a olhar De lá para lá? É, isso Já pode pegar daí mesmo, daí mesmo Não parece ir lá não Já pode meter o remo aí Não parece que lá não está virado O reboto mesmo, está aí Ele tinha peixe, ele tirou tudo E para o treinador Ah, olha só para ele, levou Estava para aqui não, deve para cá Olha, espera aí Vou botar em cima mesmo Está com vaguena enquanto você está vendo? O remo? O remo? Me dá o remo Olha pessoal, talvez faça um boto aqui E levou todos os peixes que estavam na molhadeira, viu? Está segurando Pode ir? Pode Olha o que ele fez na molhadeira Rasgou ela E provavelmente levou todos os peixes Está vendo? Já é ele que faz isso Ou ele é jacaré um boto mais ali Um boto mais abriado E agora nada Fica aí Fé 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 Acabou aqui? Tá finalizando bem aqui já É o fio aí? É o fio aí Vou pegar e vou tirar Fica aí Fica aí, vai arrumando aí Ele é solto Ficou lá Bom gente, como não pegou nada Sabendo que vai tirar a malhadeira agora Fica aí Fica aí Então pessoal A gente está tirando a malhadeira aqui Porque o boto estava dando Ele tira o peixe Além dele tirar Ele deixa aquele buraco Como a gente estava mostrando aqui para vocês Na hora que a gente estava vendo E aí a gente vai tirar Porque senão ele vai acabar com a malhadeira toda Ainda está aqui por perto Boiando Olha lá Olha a loja de sal Está boiando o tempo todo E aí E aí E aí Você pode puxar mesmo pra fora ele tá bem próximo olha lá, gente, o boto olha lá, gente, o boto ó, bandeira ali já acabou de vir em cima ele tá desarrado ele pegou ela não entra, não não? tá exposto pegou muita folha tá amarrado bem o boto levou o que a gente poderia comer na janta, né, Fabi? isso infelizmente infelizmente levou a nossa menina tá correndo qual é a próxima? bom, pessoal, foi isso o conteúdo de hoje não deu nada na molhadeira como vocês viram, né, Fabi? isso o boto tava o tempo todo aí ele tira o peixe, né, como a gente falou ali e essa malhadeira que colocou com o Frank mais cedo pra gente vir olhar Frank, pra quem não sabe é o nosso irmão tem um canal se você quiser se inscrever no canal a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo não é, Fabi? é e o boto tá aqui atrás ainda, perto da gente, ó então vamos voltar pra casa vamos embora pra casa agora, gente a gente vai deixar aqui uma hora dessa com o mar e o garra também vai chegar, vai chegar vai chegar não, aí mesmo, aí mesmo, direto a esquerda, a esquerda aqui pela direita? é, o direito e a esquerda é, segue pra direita e segue de novo pra esquerda que a direita, a esquerda e aí é, o direito do tha é, o direito Vai por aí E acha uma brechinha Para parar para frente E aí Tchau. 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 Se você está bem próximo, não é gente? Tchau. Tchau. Aquele clara aí que a Fabiola apontou, fica cá. Aquele clara. Vamos lá. Olha que lindo está o céu gente, apesar de ter fugido, mas ele não está muito bonito. Olha o retorno inófobo, aprende. É um cenário perfeito. 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 Então pessoal, foi isso. Esse aqui vocês estão vendo é o Fran, que é o nosso irmão. Como vocês sabem, ele tem um canal que começou agora. O nome do canal é Ribeirinho Pedrosa. Vá lá e se inscreva também. Se inscreva no canal também do Jabuti Botorhome, do Dálsia Marilda e o nosso, tá bom? Beijos! 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 Obrigado.